Olá pessoal, beleza? Eu sou o meu amigo Marcelo de Israel, Jacaré de Israel Demônios da Garoa em Ré menor, né? Eu estou em Ré menor que a gente vai tocar aqui E vai ser um pouquinho hard, tá bom? Vai ser nível meio intermediário avançado Se vocês verem aí, quiserem já poder botar os acordes, fique à vontade Alguns momentos eu vou usar um Ré com nono aqui, um Ré menor com nono Que é esse acorde aqui, tá bom? Que pede aqui na gravação aqui, então eu vou fazer junto É o Ré menor, tá bom? Porém é o inverso tudo aqui, ó O dedo 1 na terceira corda, o dedo 2 na primeira corda de baixo O dedo 3 entra aqui, perdão, o dedo 4 entra aqui e o dedo 3 aqui em cima É esse acorde, eu vou usar algumas vezes Ela fala, não posso, cara, nem mais um minuto com você Ela faz esse passeio de quindas aqui, tá bom? Vamos fazer junto aí, já pegar junto Samira vai largar pra mim o arço aqui Vamos lá, amor Aqui, ok Vamos lá Aqui, bem Agora, bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Nossa, cara guerra Deixa-se a mão Se eu perder esse bem Sai agora às 11 horas Só amanhã, amanhã Após ficar sem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Toro, deixa-se a mão Se eu perder esse bem Sai agora às 11 horas Só amanhã, amanhã E além disso, mulher E outra coisa Minha mãe não dá o brilho Se eu não chegar Oh, filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar sem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Toro, deixa-se a mão Se eu perder esse bem Sai agora às 11 horas Só amanhã, amanhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dá o brilho 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 Faz carinho no, faz carinho no, faz carinho no, faz tudo já E aí pessoal, entendeu? Então é isso, basicamente é isso aí O Marcelo falou que tinha alguns acordes que ele achou que estava faltando Essa parte deve ser ó É Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem, pode ser sincero Que sai agora às onze horas Só amanhã Eu não posso ficar, não posso ficar Tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Voltou pro sete Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só amanhã de manhã Tem outras coisas Tenho minha casa pra olhar Eu tô aqui ó Sou meu único Tenho minha casa pra olhar Termina com aqui ó, com esse acidente aqui, um Ré menor com o nono Que bonito, maravilha pessoal, sol de paz, estamos juntos, valeu Marcelo, Jacaré de Israel, Almengão e Marcelo, estamos juntos Abra para o Foguense aí, valeu Boa aula pessoal, beijão